A Prefeitura de São Carlos realizou ontem o pagamento dos servidores municipais que estavam atrasados. Os débitos com o INSS e o FGTS também foram quitados. Ao todo foram pagos mais de 20 milhões de reais, sendo 5 milhões só com o fundo de garantia. Hoje a Prefeitura de São Carlos possui mais de 4 mil funcionários. Hoje eu posso dizer que a folha de pagamento de São Carlos ficou em dia. Então, não é vantagem nenhuma você pagar a folha de pagamento em dia, é obrigação. Mas como essa obrigação não era cumprida, então eu fico muito contente de falar para a população de São Carlos que nós estamos botando a nossa obrigação em dia. Nós vamos lutar para não ter atraso na folha de pagamento. É um absurdo. A grande maioria dos funcionários da Prefeitura ganha um pouco. Agora, se ele ganhar pouco e não receber, então como é que faz?